Canal Pretz FC no YouTube para falar do Grêmio contratando o lateral-direito Rafinha, que não chegou a um acordo com o Flamengo na volta do Olympiaikos da Grécia. Lembrando que o Rafinha foi grande nome do Flamengo na temporada de 2019 até a metade de 2020, quando ele não renovou com o Flamengo e seguiu para o Olympiaikos da Grécia. Disputou 22 partidas pelo time grego e voltou, ficando livre para acertar com algum time no mercado brasileiro. Se ofereceu ao Flamengo, houve uma negociação arrastada e na última hora o Flamengo não quis fugir do seu orçamento definido e não aceitou o que o Rafinha estava pedindo. Muita gente fala que foi por questão política, mas a diretoria disse que não iria infringir o seu orçamento definido e que não gastaria muito com o Rafinha. O Rafinha não gostou muito, mas foi procurar outro clube e aí o Renato Portaluppi convenceu o presidente Comil do Bolzã a contratar o Rafinha. Por enquanto não é algo oficializado, mas será nos próximos dias um acordo até o final da temporada com o Rafinha chegando para ser titular do Grêmio. 35 para 36 anos? Joga? Claro que joga. Jogador muito bom, se cuida. É um grande reforço para a lateral direita. Óbvio que a chegada do Rafinha breca a ascensão do menino Wanderson, que está muito bem. Só que o Wanderson ainda tem uma longa caminhada pela frente e hoje você ter o Rafinha como titular e o Wanderson como reserva, me parece bem interessante que você tenha duas alternativas muito boas. O Vitor Ferraz, que é um jogador muito experiente, esse deve ser liberado para procurar algum clube. É o Grêmio se reforçando e se reforçando muito pelo que o presidente Comil do Bolzã anunciava, buscar jogadores prontos no mercado. Rafinha, o Borré, parece que disse sim ao Grêmio, apesar dos valores estratosféricos pelo jogador. Na Argentina dão como certa a chegada dele para o meio do ano, depois que o contrato dele vencer com o River em junho. E o Grêmio ainda tentando a contratação do Douglas Costa, depois que a Juventus sinalizou que se houver acordo entre Grêmio e Douglas, o jogador será liberado pelo clube italiano. Só que esse ainda tem mercado na Europa, talvez seja uma contratação um pouco mais difícil. Esse é o Grêmio, Rafinha, lateral direito, chegando ao Tricolor Gaúcho. Canal Preds EFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Venham sempre conosco e saúde sempre.